de brigar, mas ficou difícil e isso é bom para o Corinthians. Na Neuquímica Arena, no jogo que acabou a Gorinha, lá em Itaquera, eu achei que foi um jogo decepcionante do Corinthians, Tomás. Agora, algumas coisas condicionaram a partida. Chuva, muita chuva, é lógico que condiciona o jogo, é para os dois, serve para os dois, mas é claro que o time que precisa da vitória, o time da casa, talvez possa ser mais prejudicado, ainda que em vários momentos do segundo tempo o Racing parecesse o time da casa. E o Racing é que precisava do gol em um determinado momento do segundo tempo. Ele que estava buscando, estava perdendo. E conseguiu, e conseguiu esse gol debaixo da chuva. Muita gente, acho que o Ramon Dias vai ser o grande criticado desse tropeço, um empate do Corinthians, pela alteração no primeiro tempo, no momento em que se machuca o volante venezuelano, o Martínez. Isso. Eu sempre confundo Martínez com o Herrera, que é o que se machucou. No momento em que o Martínez se machuca... Que é o que se machucou antes, né? Se machucou antes. Aqui não ia jogar muito, né? Sim, sim. O Ramon Dias, em vez de botar um jogador na mesma posição, e o Corinthians não fez um mal no primeiro tempo, ele coloca o Romero. E eles cancaram o meio de campo do time. E além de tudo, aí entra o terceiro fator. Então tem o primeiro fator, chuva. Segundo fator, tático. Acho que o Ramon Dias erra. Terceiro fator, o Romero entrou muito mal no jogo. E vários jogadores do Corinthians jogaram mal. O Romero jogou mal. O Garro jogou muito mal. O Hugo estava meio que avoado. Alguns erros técnicos. Kaká errou. Charles errou. Errou bastante. Fagner muito mal defensivamente. O Carridio também achei que ficou devendo. Ele que estava jogando tão bem, né? Pois é. Quando aparecia. É engraçado. Eu acho que era melhor o Corinthians ter colocado aquele time mais alternativo. Com o Mateuzinho, em vez do Fagner. Enfim, com alguns outros jogadores. É fácil falar depois, né? O fato é que o Garro não jogou bem. Agora, eu ao contrário dos meus amigos corintianos pessimistas, não acho que está resolvido para o Racing. Nem um pouco, Tomás. Não é mesmo? Eu acho que está super aberta essa eliminatória. Super aberta. Bom ouvir isso de um especialista como... Porque, realmente, tem alguns pessimistas corintianos aqui. Tem, tem gente. Já no meu WhatsApp. Tem gente por perto. Tinha que ganhar. Bom, eu ouvi gente falar que só ganhando por dois ou três. Que isso? Não, não. Também não é assim, né? É que aí, a gente está colocando o Racing num patamar que não é o dele. Sim, o Racing fez um bom jogo hoje. O Racing compreendeu e soube aproveitar o erro do Ramon Dias. Tudo certo. Não é um time pequeno. É muito maior que o Lanús, por exemplo, que vai ser o adversário do Cruzeiro. Vai lotar o estádio. Tem a melhor campanha da competição. Está louco para ganhar esse título. Investiu para isso. Mas não vive um grande momento no campeonato argentino. E você percebe hoje como ele também abriu o placar contra o Corinthians, mas levou a virada. É um time vulnerável também. O Corinthians, no ano passado, foi buscar resultados importantes na Sul-Americana. Outro time, outra coisa e tal. Mas o Corinthians não é mais aquela galinha morta fora de casa como foi nos últimos anos. Não é um galo de briga, assim e tal. Mas também não é aquela galinha morta. Está certo. Muito bem. Vamos aos números dessa partida. Repito, debaixo de muita chuva. Com o Gramado também sofrendo bastante. Mais até no primeiro tempo do que na etapa final. Segurou, hein, para a chuva que caiu. Ah, sim. Eu nunca comentei fora do ar com você, né, Júlio? Nunca tinha visto tanta chuva na Neuquímica Arena. Pela quantidade de água que caiu, até que a drenagem funcionou e bem. 59% de posse de bola do Corinthians. 41% de posse de bola do Racing. Um time mais rápido, mais ligeiro que o Corinthians. 13 chutes, 13 finalizações do Corinthians contra 8 do Racing. Só que no gol, 4x4. Mais equilíbrio aí nas finalizações corretas. O Corinthians teve mais troca de passes. 4-3-4 contra 2-9-9. Nos escanteios, o Racing conseguiu 4x2. Nas faltas, o time argentino foi mais combativo também, 15x8. Acho que até poderíamos ter... Eu gosto do juiz quando ele deixa o jogo seguir, mas eu achei muito ombro nas costas ali, que ele deixou passar de um lado e de outro. E ele foi bem conivente, porque em algum momento do segundo tempo, o Racing não quer mais jogo. Não foi, Cati. Eu não gosto daquela historinha, você sabe disso. Ah, não, perto do que eu já vi, hoje foi bem tranquilo. É, porque todo jogo, qualquer jogo que chega aqui de time brasileiro contra time uruguaio ou argentino, parece que as transmissões se transformam. Mas é que tem uns que dá... Alguns jogos realmente dão raiva. Sim, mas times brasileiros também fazem isso, fora. Eu também. E aí o comentário não é o mesmo. Mas acho que não com o mesmo talento. Alguns fazem, sim, Tomás. Já vimos o que a gente já viu de jogo de time brasileiro amarrando, inclusive brasileiro contra brasileiro. Isso também é... Bastante. Aí ninguém fala, né? Por exemplo, o Rossi catimbou muito mais o domingo, tudo bem, goleiro estrangeiro também, mas num jogo de brasileiro contra brasileiro do que o goleiro do Racing hoje, na minha avaliação. Pois é. Mas em algum momento, no meio do segundo tempo pra frente, o Racing realmente tentou... Acho que o Racing perdeu um pouco o gás, correu muito. Foi melhor do que o Corinthians no segundo tempo. E aí ele não quis mais jogo. E aí o árbitro caiu na dele, né? O melhor dos quatro árbitros, o melhor pra mim foi o que apitou lá o Atlético e River, que foi um jogo bem difícil também, o árbitro venezuelano. Agora, você acabou de falar, posse de bola maior do Corinthians, mais finalizações. O jogo do Cilindro, lá de Avejaneda, na semana que vem, ele vai... Claro que o gol, às vezes, determina o andamento de uma partida, né? Quem marca primeiro. Ah, começa o jogo, o Racing faz um gol. Ah, o Corinthians tem que ir pra cima. Mas a tendência do jogo, né? O normal é que ele seja invertido ao de hoje. Que o Racing tenha mais posse de bola, que o Racing tenha a necessidade ou a obrigação do protagonismo. E que o Corinthians tenha mais campo pra jogar. Todo time gosta de campo pra jogar. Então, por isso que eu não vejo muito como... Ah, o Racing jogou bem aqui, então imagina lá. Lá é outro jogo. E essa eliminatória tá empatada. Pra mim, as duas eliminatórias estão super abertas, com ligeiro favoritismo pros dois argentinos, pelo fator casa. Mas nada mais do que isso. Vamos ao destaque do jogo em Itaquera. Será do Racing ou será do Corinthians? Será o autor de dois gols, o artilheiro da partida. 90 minutos sem campo, correu demais, suou demais, como sempre acontece, fez dois golaços. Aliás, os quatro gols foram bem lindos, né? Quatro finalizações e 82% dos passes certos, números do Sofa Score. E aí, aspas pro Yuri Alberto, pro artilheiro da partida. Tínhamos todas as condições de ganhar esse jogo. Sabemos da força do nosso grupo. Infelizmente, as condições do gramado aqui, a partir do meio e do final do primeiro tempo, acabaram nos complicando bastante. Mas, cara, acho que é hora de focar agora. Temos uma semana pela frente, vamos trabalhar duro, e acredito que, apesar de termos passado por um ano muito dolorido e difícil, será fundamental avançar pra final. Temos todas as condições de conseguir isso. Juntos com a nossa torcida, vamos alcançar nossos objetivos. Por falar em torcida, a torcida do Racing entrou em contato com a torcida da Gaviões antes do jogo, até por conta dos acontecimentos recentes entre torcidas fora de seus países, propondo não acender um cachimbo da paz nada, mas dizendo que, pedindo informações... Não está muito pra brigar. E dizendo que a Gaviões vai ser bem recebida lá na semana que vem, achei muito legal. Não sei, não tive nenhuma informação de confusão, acho que não teve, espero que não tenha tido. Não apareceu pelas imagens. Mas achei bem bacana essa manifestação da torcida do Racing antes do jogo. Já que os governos e polícias não fazem nada, cabem as próprias torcidas organizadas se acertarem, porque chega uma hora que, pô, meu inimigo nem é você, sabe? Claro. Ontem, depois hoje eu estava lendo umas informações que ontem também várias uniformizadas cariocas se uniram ali para receber o Penharol, né? A gente sempre fala de um jeito como se houvesse sempre um lado errado só. Quando tem treta, briga, quebra-pau, guerra no mundo, nunca tem um lado certo e outro errado. É sempre... Cara, quando um não quer, dois não brigam, né, Tomás? É a velha história. E muito legal mesmo da torcida do Racing ter feito essa comunicação e da Gaviões também ter aceitado pelo jeito, né? Pelo jeito, sim.